Eu lembro de uma frase do Heike, que até não foi pública. O Barcelona não é time grande. O Heike falou? Falou. O diretor. Acho que foi o presidente. E os caras ficaram meio... Como não é time grande? Eu falei, não. O time grande é o Milan, é o Real Madrid, é o Liverpool. Os caras têm cinco Ligas da Europa, cinco não sei o quê. Ele falou, senhor, você não tem uma. Como é que você vai falar? Ele tinha razão. Era um time grande, sempre foi, mas a história eu não conhecia.